Tá, beleza. Todos vocês, também eu e o Top Line, estamos reunidos aqui pra dar um, como pode dizer, um feedback pra vocês, né? Um aviso, também serve de aviso. No episódio de hoje o Rony não está, acho que vocês perceberam, né? Sim, sim. Então, eu nem ia vir dar esse recado pra vocês e afinal, eu não ia cobrar nada de ninguém, porque... Mano, vocês são... Não vou entrar nessa discussão, tá ligado? Mas vocês sabem onde eu quero chegar. Enfim, um de vocês roubou, um de Konoha roubou e o nome dele é Rony. Ele tentou ou fez, eu não sei se ele tentou ou fez, mas os escritos, no caso os ninjas, nossos ninjas espiões, mandaram prints pra gente do Rony utilizando barra give na série pra pegar itens, no caso chakra. Por conta disso, no episódio de hoje ele foi banido, ele não vai participar, estando assim um episódio atrás de todo mundo. Tudo bem? Tudo, sim. Beleza. Enfim, isso aqui não é uma democracia. Na real, o mais forte decide. E eu junto ao Top Line e o Dante decidimos isso. Enfim, boa sorte pra todos vocês e esse aqui agora foi o aviso que a gente tinha pra dar. E um bom ganhar pra vocês. Adeus. Ok, então a gente já começou assim. Eu fiquei um dia sem gravar aqui. Parece que aconteceram várias coisas. Por exemplo, isso do Rony. Parece que ele roubou, não sei. Parece, pelo que parece ele roubou. Então, basicamente é isso. Ele vai ficar sem gravar hoje. Cara, o problema é dele, né? Não mandou roubar e eu gosto. Porque vocês viram, né? Que, tipo, os três mais fortes, ele fala do Top Line dele e do Danit. Então, eles ainda devem ter aquela panelinha, sabe? Eu, Top Line e o Danit Samakatsuki. Eu tenho quase certeza. Porque senão ele não teria falado aquilo ali. Mas eu não ligo, cara. Bom, no episódio de hoje a gente já tá com uma Gekyo aqui. Que a gente tinha perdido nossos suzanos por causa do bug. Então, vamos apostar na sorte. Vamos tentar ter sorte aqui. Vamos começar a abrir a nossa Zork Block pra ver se vem alguma coisa boa. Tipo, uma espada boa, pilhagem, sei lá. Qualquer coisa. Porque a gente não vai mais usar Rasenga nem nada disso. Porque eles são todos bugados. Então, não vai ser... não vou usar mais, não. Então, vamos esperar pra que venha uma espada muito boa. Tipo, uma afiação, alguma coisa assim. Bom, parece que, como vocês viram lá, o Patrick já tem o Rinnegan Supremo do Sasuke. Eu não sei se vocês viram, mas provavelmente sim. Então, assim, é o que a gente vai fazer hoje pra, pelo menos, tipo, sei lá, tancar, não sei. E depois eu acho que eu vou começar... Deixa eu ver se isso aqui é... se isso aqui é de pilhagem. Afiação 2. Não, mas é bom. Pra quem, tipo, não tem nada, isso aqui é muito bom. É... Pelo menos hoje eu vou fazer esse Suzano do Sasuke, né? Ó, peguei umas maçãs, uns negocinhos aqui. E depois eu acho que eu vou começar a fazer o oito portões, cara. Mas vocês devem estar falando... Manila, mas por quê? Então, eu acho que o oito portões, ele ainda vai ser muito útil aqui. Eu acho que o pessoal tá muito focado, talvez, no negócio, nos Suzanos e vai esquecer. Porque o oito portões... Uh, caraca! Porque o oito portões também é bem forte. Então, assim, eu acho que seria uma boa. Só que aí eu teria que juntar muito chakra. Eu estou fazendo um negócio arriscado? Estou. Por quê? Porque talvez não seja tão bom assim, entendeu? Vou tacar uns negócios fora aqui, que não tem nada a ver. E é isso aí. Ó, tem barra aqui. Pronto, agora a gente já consegue fazer várias maçãs encantadas. Não, no caso... É, eu não mei maçã encantada, nem lembro. Mas, enfim, vamos lá. Agora eu tô meio que do zero, porque, enfim, aconteceu um monte de coisa. Deixa eu tacar umas coisas aqui nesse buraco. Pronto, e vamos aqui atrás pra mim ver o que eu vou fazer. Ó, aqui no meu baú eu não tenho muitas coisas, não. Ó, tem isso aqui, inquebrável, talvez seja bom. Proteção contra projéteis, enfim. Não, não são coisas boas. Mas é o que tá tendo pra hoje, entendeu? Aqui tem... Olha! Reparação aspecto ao fogo. Então, essa eu vou guardar. Vou ficar com essas coisas boas até, né? Na real, eu vou ficar com essa afiação 2, porque talvez seja melhor por enquanto. Vou pegar umas armaduras. Vou pegar umas armaduras mesmo que sejam encantadas, assim mesmo. Deixa eu fazer aqui. Vou fazer diamante pra gente. Ó, aí dá pra fazer pelo menos um peitoral já. E é isso que eu vou fazer, ó. Aí eu vou colocar aqui... Nossa, eu fiz o peitoral, eu preciso fazer a calça. Aí a gente faz um negócio. E depois a gente já vai buscar... Deixa eu guardar isso aqui, que talvez a gente precise. Aí a gente já vai buscar a chakra, porque é isso que a gente precisa hoje. Ó, essa aqui tem proteção. Eu vou deixar essas duas aqui no meu inventário, pra caso quebre, sei lá. A gente agora vai ter que fazer, então, o Suzano. Depois a gente vai ter que fazer... É... Calma aí, deixa eu ver. É, eu tô dando dois tapas e derrotando. A gente vai ter que fazer o Suzano. Depois a gente vai ter que fazer o Suzano completo. Depois a gente vai ter que fazer os modos pra fazer o modo do Sasuke lá. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Vai ser bastante difícil, porque além do modo do Sasuke ainda tem várias coisas. Tem, tipo, o Mokuton Senin e tal. Então, né, vai ser mais difícil. Mas é isso que a gente vai fazer. E eu tava pensando sobre aliança, né? Porque eu falei já que eu não quero fazer aliança, porque eu não confio em ninguém. Mas assim, o Mace é um dos caras que não me decepcionou, cara. E eu acho que eu poderia confiar nele. Eu acho que eu tô pensando em, tipo, conversar com o Mace pra ver se ele quer fazer uma aliança. Porque querendo ou não, tipo, se a gente fizer isso, pelo menos se a Katsuki reviver, tipo, com o Patrick e os outros, eles quiserem, sei lá, pegar tudo de todo mundo. Eu vou ter pelo menos um Mace que eu vou poder confiar, entendeu? Então vai ser mais fácil. Eu acho que seria legal fazer uma aliança dessa, mas não de todo mundo, porque eu não confio em todo mundo, não. Eu acho que eu e o Mace fazer uma aliança ninja, assim, ia ser muito bom. Eu não sei se ele quer, né? Mas enfim, ele foi um dos que não me decepcionou em momento nenhum, e eu espero que não me decepcione se a gente fizer isso, então seria muito bom. Ah, inclusive hoje tem um negócio de que se você fizer, se você matar três players hoje, você ganha a armadura de Netherite. Eu acho que é assim que fala, eu nunca vi, nem vi esse minério. Mas é basicamente uma armadura da Katsuki. O Patrick com certeza vai querer pegar, só que aí o mais engraçado é que se alguém pegar antes dele, mano, vai ser muito engraçado, porque ele vai caçar o cara, e se eu quero aguardar no Indie Chest, vai ser muito bom. Talvez eu seja uma dessas pessoas que vai fazer isso, mas enfim, eu tô ainda com um pouquinho de medo. Por exemplo, na partida passada eu morri pro Drunk, cara, isso nunca acontece, porque é o Drunk, cara. Só que o que aconteceu? Deu o bug do Rasenga e eu não tava dando dano nele, e aí ele conseguiu me matar. Só que nesse nível do campeonato, eles já devem estar bem mais fortes que eu. Então eu tenho que testar depois, tipo, ah, sei lá, se oito portões é melhor que o negócio, enfim. Ó, já começou a caçada, o pessoal já tá doido pra fazer kill, porque as três primeiras kills vão pegar o manto da Katsuki. Parece que o Dunnett tá querendo também. Eu falei, mano, o Dunnett, ele saiu, não sei se ele saiu da Katsuki, mas enfim. O Patrick parece que tá meio sozinho, mas mesmo assim eles parecem ainda estar de meio que time, assim. Então não vai ser muito fácil não, acho que o Dunnett vai querer competir com o Patrick, e talvez isso crie uma rivalidade, né? Mas vamos ver. Eu vou lá pra cima agora, porque a gente vai pegar, vai conseguir, eu enchi um pouco de chakra, mas não foi o suficiente. Então acho que só vai dar pra fazer o Suzana e depois eu vou ter que ir atrás de pegar mais Etsu. Mas não tem problema, porque, cara, enfim, eu fiquei um episódio aí sem jogar. Inclusive eu deveria ter pego mais Lucky Block, porque como eu não peguei na partida passada, eu deveria ter pego. Mas enfim, qualquer coisa, se eu puder pegar, eu vou falar depois. Depois eu vejo na próxima partida de pegar mais Lucky Block, tipo, mais 30. Ó, o Patrick tá procurando, pessoal, eu vou ficar bem aqui, porque enfim, não quero morrer, não quero perder minhas coisas, porque eu acabei de fazer minhas coisas, e uma pessoa que eu quero, a única pessoa que eu quero batalhar de verdade é o Top Line. Sinceramente, a única pessoa que eu quero batalhar é o Top Line, mas eu ainda tô meio com receio do que ele tá, se ele tá forte e tal. Porque aqui, é, também tem muito desse negócio de sorte, cara. Porque como vocês viram, até agora na Lucky Block eu não peguei nada de, tipo, maçã encantada. Então se eles já tiverem, sei lá, uma armadura boa, uma, vierem maçã, é, maçã encantada, acabou, tipo. Isso literalmente acabou, entendeu? Então eu ainda tô meio que com medo, mas eu acho que ele merece, cara, depois do que ele fez, enfim. Ó, o Dunnett tá bem doido pra pegar esse negócio, ele tá doido pra ir atrás dos outros. Vamos fazer aqui. Cinco, seis, sete, oito. Vou fazer um pouquinho mais, enfim, nem sei porque eu fiz isso, mas enfim, vou fazer mais. Porque o final do Suzano também precisa. Deixa eu colocar aqui, ó, o do Sasuke. A gente coloca aqui em volta e nós temos o primeiríssimo Suzano. Aí agora a gente tem que fazer os outros. Já dá pra fazer os outros, ó. Um, dois, que é o terceiro. E agora a gente enche de Super Chakra. Vamos colocar aqui. Faltam quantos? Faltam cinco Super Chakras. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. E o resto eu vou guardar porque, tipo, pronto, a gente já tem o Suzano. O resto eu vou guardar porque eu preciso fazer um negócio. Agora a gente precisa fazer o Mokuton Senin. Mokuton Senin é de... Calma, ele usa cinco Suiton, se eu não me engano. Deixa eu ver. Acho que são cinco Suiton e quatro Doton, eu acho. Eu não tenho muito Chakra, então eu vou guardar aqui no baú. Vou pegar umas maçãs também, caso alguém queira vir em cima de mim. Deixa eu fazer um negócio, já vou transformar a maçã aqui. Pronto, aí eu vou guardar aqui no baú, caso venha maçã. Pelo menos maçã, essas aqui eu vou ter, né? E agora eu vou pegar mais uns Etsos. A gente já tá com o Suzano perfeito, tudo bem, sem problemas. Vamos pegar uns Etsos aqui por perto, porque eu preciso fazer o negócio lá. Oxi, que loucura, ficou com gelo, nada a ver. Oxi, tá congelando aqui? Por quê? Nem tá frio, nem tá neve aqui. Oxi, me dá meus Etsos, tá de brincadeira com a minha cara? Ó, vocês tão vendo? Tá congelando? Vixi. Tá, vamos lá. Ó, o Drunk. Nossa, o Drunk morreu pro Patrick, então ele já tem uma kill. É, eu poderia tentar entrar nessa guerra aí, né? Poderia tentar entrar. Faltam bastante pessoas. Ó, tem o Top Line. É... Cadê... Cadê o quê? Sei lá. Será que o Top Line tá forte? Isso que é o merda. Por que que tá ficando assim? Ah, vai a merda. O meu medo é o pessoal tá muito forte por conta de eu ter ficado um dia fora. E aí, sei lá, eles já terem, tipo, muitos modos reserva. Sei lá, maçã do capiroto. Várias coisas assim, sabe? Porque eu não tô sendo muito sortuda em questão disso. Não tô pegando muita espada boa, nem armadura boa. Tô bem básica mesmo. A única coisa que eu tenho é o modo, mas esse modo aqui, como vocês viram, dá pra fazer em menos de um episódio. Então, é muito fácil. Nossa, tem gente vindo ali, ó. Quem é aqui? Ah, é o Drunk. Oxi! Tá vindo me bater? Que louco! Ele tá com... Nossa, eu falei. Por isso que eu tava falando do negócio. Por isso que eu falei. Do... Do... Do bug. Não, o que que eu tava... Não, nada a ver. Por isso que eu falei do negócio reserva. Dos modos reserva. Nossa, eu tô carpintando aqui. Calma aí. Por isso que eu falei dos modos reserva. Vocês viram? Ele acabou de morrer pro Patrick. O que que ele tá fazendo? Cadê vocês, cara? Enfim, eu não sei se o Suzano ganha, mas vamos lá, né? Não sei se o Suzano ganha, mas enfim. Vamos lá. Já tamo aqui. Ó, ele tem maçã encantada. Já sei... Ai, 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 ai. Não, eu vou morrer muito feio. Ah, morri muito feio, cara. Nossa, por isso que eu não... Ai, cara. Que saco, mano. Caraca, que bosta. Vou voltar lá. Se ele não tiver deixado, provavelmente ele vai deixar ali. Eu fiz um episódio e eu ainda não fiz a merda do Suzano. No episódio anterior, eu tinha dois Suzano. Vou perguntar se ele vai devolver. Porque assim, amigão... Ah, brigadão aí, mano. É nóis. Muito obrigado. Vai. Vai. Valeu aí, mano. Bom, vamos lá. Agora a gente coloca aqui nosso modo e vamos continuar pra gente fazer o meu negócio. A gente vai fazer esse Suzano aí do Sasuke. Esse Rinnegan, no caso. Ele é bem forte, como vocês viram. Então, acho que o... Como fala? O Suzano não tanca, cara. Não tanca. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Eu tava com essa espada muito ruim. Eu vou ficar com essa aqui. Vou pegar mais umas coisas. Vamos transformar a chakra pra gente começar a fazer. Caraca, mano. Isso é muito vergonha. Morri pro Drank, mano. Mas não tem como. Se você tá um episódio na frente, você já fez muitos modos na frente. Não tem como. Ó, deixa eu ver. A gente já fez o Suiton aqui. A gente vai fazer o Doton. Calma aí. E aqui em cima a gente faz quatro Doton. Pronto. E aí a gente coloca assim, ó. Suiton. E os Doton em volta. Pronto. E a gente aqui tem o Mokuton. E aí no Mokuton a gente coloca esse chakra ou é super chakra? Não. Esse aqui. E a gente faz o Mokuton Senin. E aqui estamos, entendeu? A gente já tem os dois modos. Mas eu acho que falta um. Mas eu não lembro qual, porque eu nunca fiz esse Rinnegan novo. Eu vou guardar os modos, né? Porque eu tenho certeza que vai vir algum desgraçado me matar. Ah, vou inclusive guardar essas coisas aqui. Ó, o Dunnett foi morto pelo Top Line. Então o Top Line também tá forte. Ó, eu tenho... Ah, verdade. Olha, eu tenho um XP aqui. Eu posso encantar minhas coisas. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Deixa eu colocar aqui. Ó, dá pra gente encantar. Calma. Eu tenho que... Tenho que estourar os XP. Bom, de batalha com ninguém eu ganho. Acho que todo mundo já tem o negócio. E agora que o Drunk tá no computador, o Drunk tá zoando todo mundo. Até o Melo, que é o criador desse addon. O Melo, ele corre pra caramba. Eu já fui PVP com o Melo e ele fica pulando. Você tem que mirar no céu pra acertar no Melo. E agora o Drunk tá zoando o Melo. Ai, meu Deus do céu. É incrível, né, mano? Não pode dar poder pras pessoas. Não pode dar nada pras pessoas. Ó, vou me colocar aqui. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer uma espada. Se eu conseguisse fazer... É, se bem que duas espadas aqui não vai adiantar bosta nenhuma. Porque eu não tenho um negócio. Então só vou me encantar mais umas coisinhas. Ó, vou colocar aqui. Vou encantar uma espada. Sei lá, deixa eu ver. Se for coisa boa, senão eu não vou encantar nada. Ó, afiação 1. Bom. Vamos encantar uma bota também pra ter um negócio. Ó, pronto. A gente já tem um negócio encantado inteirinho. Deixa eu ver se compensa. Não. Pronto, então vamos... Ó, o Melo foi morto pelo top line. Caraca, mano. Eu quero muito me juntar a essa baderna. Vou guardar minhas coisas primeiro, né? Que eu não sou burra, ó. Vou colocar minha armadurona mesmo. E é isso aí. Se eu perder, perdeu. Depois eu faço outro. Eu tenho bastante diamante. Então vamos lá. Agora eu vou ir pra caça. Caça não. Caça de zetsu. O pessoal tá indo pra caça de negócio. Eu tô indo pra caça de zetsu. Ó, o Melo caiu. Nossa, mas eu não tô entendendo. Tá acontecendo muita coisa. Se eu tiver... Mano, se eu conseguisse... O pior é que não dá ainda pra mim fazer o negócio. Porque eu tenho que juntar bastante chakra pra fazer oito super chakras, entendeu? Pra mim conseguir fazer o negócio. Ó, o Dunnett foi morto pelo Patrick. Isso deve estar acontecendo bem aqui perto. Eu não sei se o Patrick... Será que o Patrick já pegou todos os negócios? Provavelmente ele já deve ter pego o... As oito... As três kills, no caso. Eu acho que sim. Eu vou vir aqui pegar uns zetsus. Essa minha espada é muito boa, cara. Mas eu queria... Ó, tem uma bigona ali. Ah não, é um ender chest. Ó, eu peguei um shukaku, mano. Como assim? De onde que eu peguei esse shukaku? Oxi, de onde que eu peguei isso? Deixa eu guardar. Sei lá onde que eu peguei. Tá, vamos lá. Pegar mais zetsu. A gente tem que pegar muitos zetsu. Pra conseguir fazer o... Pelo menos o Renegando Sasuke. Mas isso vai ser bem difícil. Ó, o Top Line foi morto pelo Patrick. Caraca, tá? Ah, eu acho que ele... Eu acho que eles não estão muito de time, time. Mas mesmo assim, eu ainda quero conversar com o... O Meiso. Mas eu não sei se vai dar pra ser agora. Eu teria que conversar com ele pro Cal pra conversar com ele. Enfim, falar sobre tudo. Mas seria muito bom, cara. Imagina a gente construir uma nova Konoha. Sei lá, alguma coisa assim. Ia ser muito da hora. Porque o Meiso, eu acho que ele não me trairia. Eu espero, né? No caso, a gente não pode esperar muito de ninguém, não. Eu sou muito... Eu sou muito doida. Mas a gente não pode esperar muito de ninguém, não. Mas eu acho que no próximo episódio, então, é isso que eu vou fazer. Nesse aqui eu tô tentando caçar zetsu, né? Pra fazer o meu... O meu Renegando Sasuke. Mas tá difícil. Mas mesmo assim, amanhã eu já vou estar com ele. Porque, enfim... Aqui tem um zetsu sobrando. Não tá escasso, escasso. Só vai ser um pouquinho mais difícil. Mas não tem problema. Porque amanhã, se eu já conseguir, eu vou conseguir fazer um outro muito mais fácil. Mas, enfim, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, hoje a gente não fez muita coisa. Só tentei sobreviver. Porque, enfim, eu tava mais fraca, eu acho. Por causa do vídeo que eu cheguei atrasada e não consegui gravar. Mas é isso aí. A gente já fez o Suzano. O Suzano é muito fácil de se fazer. E amanhã a gente vai estar o Renegando. E já vai fazer outro. E eu acho que a gente vai começar... Eu vou começar a fazer o Oito Portões, cara. Eu acho que o Oito Portões tá da hora. Talvez até, tipo, seja melhor do que o Renegando Sasuke. Vamos testar isso aí. Comentem aí se vocês sabem qual é mais forte. Então é isso aí. Muito obrigada por terem assistido. Até o próximo vídeo. E fui!